Olá e vamos a mais um vídeo da série modelos de estratégia eu sou Adriano Vale sou mestre feed criador da academia xadrez vale com sede física em Brasília e cursos online aulas ao vivo para todo o Brasil mais informações na descrição do vídeo ontem dia 29 de dezembro foi lançado o curso abertura inglesa vou deixar o link aqui no card se você já não tiver inscrito né mas o curso está muito bom com muitas partidas modelo e uma coisa que eu sempre falo em relação à abertura é o processo de continuar garimpando e logo depois de lançado o curso eu já descobri mais uma partida interessante na verdade não vai ter muito a ver com a inglesa em si mas com as transposições que a inglesa permite partida entre Raymond Keene e Anthony Miles Anthony Miles foi o primeiro grande mestre inglês eu acho que o Raymond Keene foi o segundo e tinha uma bolsa lá oferecida por um o empresário de 5 mil libras e quem ganhou foi o Anthony Miles incentivou bastante o xadrez da inglaterra isso foi na década de 70 então a inglaterra não tinha grande mestre até 1970 e hoje tem bastante né já tem uma boa escola né e são jogadores sempre muito originais né isso aí é uma característica da escola inglesa e vamos ver aqui o Raymond Keene jogando essa partida então a gente vê que o ataque primeiro não tem a ver com o lance que você começa a partida aqui cavalo F3 é uma partida de ataque e outra coisa a partida está na série modelos de estratégia não quer dizer que um plano de ataque não seja um plano estratégico é que na série partidas extraordinárias eu priorizo ataques assim impressionantes exemplo muito sacrifício esse poderia entrar na série partidas extraordinárias mas eu achei muito simples o ataque não que seja fácil mas é simples vamos ver a partida então aqui temos uma inglesa simétrica que é tema do curso e tem várias maneiras tem lá uma partida do Karpov jogando D4 contra Topalov aqui você pode jogar um G3 e depois de B6 você tá na porco espinho né provavelmente diferente mas existem outras linhas aqui tem uma do Magnus Carlsen que ele cria uma estrutura com dois piões centrais e vamos ver outras transposições possíveis aqui aqui dá para transpor até para uma Benoni por exemplo D4 se G6 esse aqui ou então E6 já entramos em linhas conhecidas do pião da dama e aqui transpõe para Benoni então ele tem que prestar muita atenção nos piões eu sempre lembro daquela frase do Filidó que os piões são a alma do xadrez e se não é totalmente correta tem grande parte de verdade né então vamos ver como aconteceu aqui nessa partida uma transposição para outra linha aqui o que ele jogou E3 poderia jogar G3 aqui pode continuar super simétrico com G6 pode jogar o sistema Botivnik com D5 que é um toma e cavalo C7 esse é o sistema Botivnik de pretas que o sistema de brancas é com C4 e E4 né isso tem tudo lá no curso e vamos ver a opção aqui do Kine que foi E3 vamos ver quais são as transposições possíveis se vier um D5 ele pode jogar D4 mas pode jogar aqui isso aqui é uma espécie de siciliana Taimanove com um tempo a mais e já encaminhando aqui para a estrutura Marox né pode jogar aqui por exemplo e temos a Marox de pretas e aqui pode dar uma porco espinho mas o Maio seguiu de maneira simétrica aí veio D4 e D5 aqui estamos já com uma estrutura com essa tensão total aqui acontece muito em abertura de pião da dama e aqui é muito interessante que pode dar pião isolado para um lado ou para o outro por exemplo se peão toma peão toma peão toma e peão toma peão isolado para as pretas se por outro lado você joga um lance como A3 e vem C toma D4 E toma D4 aqui é peão isolado para as brancas assim como podem acontecer linhas com peões colgantes ou suspensos né por exemplo aqui é mais ilustrativo não que essa ordem de lance seja a mais exata mas é para ilustrar que a estrutura pode aparecer também então a inglesa assim como o ataque no isolar sim são linhas com alto potencial de transposição né então você acaba tendo que estudar muitas estruturas de peões e acaba conhecendo muitas estruturas de peões então vamos ver o que seguiu aqui D4 D5 veio C toma D sim aqui o Maio jogou cavalo toma D5 já estamos na semi-tarrache outra transposição possível quando toma de peão tarrache quando toma de cavalo semi-tarrache e a semi-tarrache é uma linha que quase sempre dá peão isolado bispo D3 C toma D4 E toma D4 então o tema de hoje é o peão isolado muita gente tem preconceito com o peão isolado porque vê muito como uma debilidade mas para quem gosta de ataque gosta de uma posição bem dinâmica vai gostar de jogar com o peão isolado eu já fiz um curso rápido há muitos anos e vou repetir esse curso ampliado né um curso só sobre o peão isolado mostrando os dois aspectos quando é bom e quando é ruim isso a posição típica do peão da dama isolado é a mais comum essa estrutura com o peão em D na coluna D e outro peão em E que às vezes tem a posição do peão isolado com o peão em C nós vamos tratar isso também nesse futuro curso mas vamos ver aqui então bispo E7 rock rock torre é um lance bem natural coloca aqui na coluna semi-aberta e segue cavalo F6 bom esse também é um lance típico evitar um pouco de trocas aqui nesse momento porque uma troca em C3 reforçaria o peão poderia jogar B6 nessa posição essa mesma estrutura pode vir da Niso Índia, Karocan vamos ver aqui os lances mais jogados olha só bispo F6 isso aqui tem muita partida até do Karpov de brancas o Smyslov de brancas por incrível que pareça tem Karpov de pretas também vou colocar aqui yellow white olha lá o Karpov de brancas estava certo tem uma boa do Smyslov o Smyslov quando jogou o match contra o Hible já era para ver quem ia jogar contra o Karpov o desafiante do Karpov o Smyslov ganhou do Hible jogando linhas de peão isolado essa Tabya ele jogou bastante e depois perdeu para o Kasparov e aí o Kasparov foi enfrentar o Karpov mas é um plano, uma estrutura de peões que está no repertório de muitos fortes jogadores temos aqui Kasparov e Karpov com essa posição mais esse outro lance que é o segundo também é bastante jogado cavalo F6 se não me engano o Karpov tem partida de pretas aqui olha lá, Karpov, várias é o lance do Karpov é o lance do Karpov tem vitórias aí de pretas então é uma Tabya não quer dizer que um lado esteja melhor que o outro você vai colocar sua preferência também e você pode jogar dos dois lados também seria uma abertura Coringa né ou uma posição Coringa que você joga de brancas e de pretas Bispo G5 só lances típicos dei o cavalo B4 agora a gente tem que preservar esse Bispo e nessa diagonal porque o nosso plano é de ataque então Bispo B1 não tem problema prender a torre porque depois você joga A3 e volta o Bispo B6 Cavalo E5 aproveitando a falta do cavalo dominando essa casa outro lance típico para o ataque Bispo B7 as pretas estão mandando muito bem a posição muito tranquila mas existem sutilezas e você tem que conhecer os temas um dos temas no peão isolado é o Rook Lift ou elevador de torre que em alguns livros eu já vi como torre tanque né que essa torre aqui torre A3 e passa a torre para a ala do rei vamos ver como seguiu G6 já se preocupou ali inclusive porque se não me engano tem uma ameaça aqui vamos fazer um lance aqui inocuo né pelo menos inocuo na ala do rei não tem interferência ali na ala do rei eu acho que a ameaça dele era simplesmente tomar o cavalo e jogar um sacrifício aqui um presente de greco né uma versão né e aí tem cheque e torre aqui será que essa linha está certa? vamos conferir aqui com o engine o que que ele dá nessa posição com o cavalo em A5 uma vantagem decisiva então olha que incrível voltando aqui o lance é esse mesmo merecia uma azul turquesa lá no chess.com né Bispo H7 é o único ganhador que dá vantagem e aqui o lance é esse mesmo Bispo toma F6 G6 então vou fechar aqui o engine tem uma ameaça por isso o Miles jogou G6 e aí veio torre G3 consequência lógica olha que bonito se vem um cavalo H5 dama toma H5 não precisamos nem do engine para ver essas variantes né e mate então vamos ver como seguiu aqui torre C8 ele está seguindo ali o jogo na lá da dama mas vem Bispo H6 e agora como é que a gente faz esse ataque o engine aqui estava recomendando sacrificar a qualidade jogando Bispo D6 sacrificando a qualidade muitas vezes é o melhor a se fazer mas aqui o ataque é muito simples é aquilo que todo mundo quer sacrificar deixar o rei aberto e dá mate é o que vai acontecer aqui primeiro dá uma cutucada no cavalo estava olhando demais ali para a ala do rei o cavalo volta e agora ele sacrifica o cavalo toma G6 e Bispo toma G6 é o tema da demolição que está lá no curso Anatomia das Combinações depois de F toma G6 segue dama B1 Kasparov tem uma partida também não é pion isolado mas ele faz uns sacrifícios e joga um dama B1 aqui no momento que fica indefensável veio aqui em uma tentativa de defesa por parte do Miles jogando cavalo E5 D toma E5 volta a ameaçar mate em 2 cavalo E4 para tentar perturbar aqui um pouco o andamento do ataque mas vem cavalo toma E4 e depois de rei H7 muito fácil né cavalo F6 liberando aí a ação da dama bispo toma dama toma G6 rei H8 e bispo G7 aqui até por talvez uma gentileza o Miles tomou o bispo e levou mate isso é até uma característica dos jogadores ingleses o Nigel Schott também faz isso isso é um humor britânico né eles deixam dar o mate como um reconhecimento ali da superioridade naquela partida do adversário né então terminou assim e agora eu acho que você vai concordar com o título do vídeo como é fácil atacar então essa é uma partida marcante é um ataque muito forte e parece que não teve nenhuma dificuldade né jogar as peças para ela do rei e sacrificar em cima do rock mas essa ideia aqui teve que ser no tempo certo né vamos dar um enter aqui olha sete partidas com esse lance vamos ver a estatística aqui quatro ganharam e três empataram vamos ver se ele faz um outro lance um A3 por exemplo vem aqui já ficou mais difícil já tem vitória das pretas que agora não tem a passagem da torre então a gente tem que ter esse timing tem que estar ligado aí nas ideias típicas e na hora da partida você conseguir colocar suas ideias né tem que ter o timing né tem que ser na hora certa então a hora certa é agora vamos ver se vem pra cá eu acho que poderia ter um cavalo toma também com aquela mesma ideia do bispo toma e bispo H7 porque aqui ele não vai poder tomar de cavalo porque já levaria o cheque e olha que beleza como é fácil atacar né então vamos dar o replay aqui no momento decisivo só sacrifício mais sacrifícios e a dama entra o cavalo tenta defender tenta bloquear simplesmente descobre o ataque e dá mate então uma partida que apesar de ter terminado com um ataque fulminante poderia estar ali no partidas extraordinárias ela é muito clara nas ideias estratégicas no plano com o peão isolado por isso entrou aqui nessa série então até o próximo vídeo da série modelos de estratégia até lá valeu e aí e aí